Olá, meninas! Vou fazer aqui com vocês uma tiarinha, tá? Ó, a minha já tá encapada com fita número 5, tá? Já encapei ela todinha. Hoje eu vou fazer um vídeo aula aqui diferente. Eu sempre faço uma peça, né, pra poder mostrar, mas hoje eu resolvi fazer desse jeito, né? Vou fazer um trabalhinho aqui lindo com feltro e fita e essa cola aqui, ó, com glitter, tá? Espero que vocês gostem. Vocês vão pegar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos de feltro com 5 centímetros. Vão cortar eles assim, ó, redondinho, tá? E depois vai dar uma seladinha aqui assim, volta pra ficar certinho. Aí você vai fazer assim, ó, com isqueiro, tá? Pra ele poder ficar assim, todo ele no mesmo tamanho. E um pedaço também arredondado pra gente fazer o acabamento na tiara atrás. Então, esse aqui você deixa ele reservado e meio, não precisa ser muito redondinho, não, pode ser assim, ó, meio oval. Um pedaço de fita com 5 centímetros, tá? Assim, fininha, ao meio. Dois pedaços, não, perda, aumento. Um pedaço com 17 centímetros pra fazer um laço. E um pedaço com 11 centímetros pra fazer um spike, né? É um spike, tesoura, isqueiro e linha, linha e agulha, tá? Então, como a gente vai começar... Ai, cola quente. A minha já tá aqui bem quentinha. A gente vai começar montando... Deixa eu botar esses outros materiais pra cá. A gente não vai usar agora. A gente vai começar aqui, ó, montando essa parte aqui. O que a gente vai fazer com essa parte aqui é um caixinho... É... Imitando um caixinho de uva. Então, você vai separar, ó, dois, quatro, seis, oito, né? Dois, quatro, seis, oito. A gente vai começar dessa forma aqui, ó. Primeiro, você cola um no outro. Mas não bota muita cola, não. Só um pinguinho aqui, ó. Assim. Aí você faz isso aqui. Ó, eu quis fazer assim hoje pra poder aguçar a imaginação de vocês, ó. De modo que parece que ela fica assim, soltinha, né? Separadinha. Aí você vai fazer isso em todas elas. Uma gotinha. Vocês devem estar tudo agoniados aí, querendo saber o que vai sair aqui. No resultado final, vocês vão gostar. Fica muito lindinho. Vai fazendo aí, meninas. Ou então, se não tiver o material, salva o vídeo, tá? Bota aí na playlist de vocês, pra depois vocês assistirem novamente. Ou então, visita o canal que vocês vão achar que vai estar disponível no canal. Pronto. Agora, a gente vai fazer a parte da montagem. Essa montagem, eu tô com vontade de montar diretamente aqui na tiara. Mas só que eu vou montar na tiara, não. Vou montar diferente. A montagem é assim, ó. Aqui, ó. Por baixo. E por baixo. Vai ficar assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar cola. Aqui. E vai colocar assim. E assim. E assim. E assim. Então, a gente vai ter isso aqui, tá? Agora, eu vou passar um pouco de cola aqui, também não muita coisa, e vou colar esta parte aqui. Ó. Tá vendo? Aí, isso aqui, ó, fica assim, ó, soltinho, assim, ó. Né? Então, tá aí pra vocês verem como foi que eu colei as partes dos feltros. Agora, eu vou contar aqui, ó, cinco dedos e vou colar elas aqui, assim. Então, vou colar nessa direção aqui, dessa emenda aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vai ficar assim. Agora, vamos pra... Pra segunda etapa. A segunda etapa é o lacinho, tá? Que é um lacinho simples que vocês vão fazer. Vamos selar aqui, ó, as pontinhas. Vamos achar aqui o meio. Tá vendo? Vamos achar aqui o meio. E assim. Pego... Ai, caramba. Faço esse alinhavo aqui, ó, simplesinho. Assim. Faço esse alinhavo simples aqui, tá? E não vai ficar assim. Gente, muito simplesinho, muito bonitinho, tá? Daqui a pouco eu vou fazer aqui a cola, pra que que eu peguei aquela cola com glitter. Ó. Fica muito bonitinho. Esse outro... Essa outra parte aqui... Essa outra parte aqui, vocês vão cortar assim, ó. Assim. E essa pra cima. Ó. Uma ponta ficou pra cima e a outra ponta ficou pra baixo. É dessa forma mesmo. Tá? Eu não vou alinhavar. Eu já vou colar ela direto aqui, assim. Porque eu quero as pontinhas assim. Não, vou ter que alinhavar assim. Tenho que fazer aqui o meio. Vou dar uns pontinhos aqui, bem de leve. Não vou puxar muito, não. Porque eu não quero ele muito franzido. Quero ele mais abertinho. Quero ele mais abertinho. Já tá dando pra saber, meninas? O que que é que vai sair aqui. Tá dando pra saber, meninas? Tô toda trabalhada na fruta essa semana. Pronto, que eu não quero ele muito franzido, não. Pronto. Pra poder dar pra fazer o que eu quero fazer. Eu coloco o lacinho aqui. Vou prender ele aqui logo. Eu gosto desses trabalhinhos com feltro. Eu me amarro. Eu vejo cada novidade lá de fora. Eu fico estudando pra trazer aqui pro canal. Espero que vocês gostem, tá, meninas? Se estiver gostando da videoaula hoje, já vai deixando aquele joinha aí pra mim. Não esqueça de se inscrever quem não foi inscrita. Quem já foi inscrita, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever quem não foi inscrita. Se inscrever quem não foi inscrita. Vamos lá. 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 Vamos lá.